Anatel, em pauta. Em evento organizado pela Agência Nacional de Telecomunicações e pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, projetos inovadores foram reconhecidos com o prêmio ABDI Anatel de Redes Privativas, que destacou o impacto da tecnologia em vários setores. Então esse prêmio é, de alguma forma, tentar fazer essa ponte entre a aplicação da vertical e o conhecimento da tecnologia e divulgar para aqueles que ainda não estão apostando no 5G como uma forma de melhorar a sua produtividade, de mostrar que existem aplicações já operacionais e, de alguma forma, divulgar isso para que a ampliação e a utilização do 5G na indústria, nessas diversas verticais, se acelere o mais rápido possível e que gere todos os benefícios que a tecnologia traz, conforme você colocou, como uma tecnologia habilitadora para o nosso país. Ver a casa cheia é um pouco o reconhecimento de um trabalho que é importante, não para as nossas duas ou três instituições aqui, é um trabalho importante para o país. Foram premiadas iniciativas que se destacaram em quatro áreas. Na categoria Agro, foram reconhecidos projetos que utilizam tecnologias avançadas para modernizar o setor agropecuário. A categoria Indústria premiou soluções inovadoras para ambientes fabris, como a melhoria de processos logísticos e avanços na siderurgia. Em Utilities, Mineração, Óleo e Gás, os destaques foram para projetos que aprimoram a eficiência e a segurança em setores como a distribuição de recursos e a extração mineral e de petróleo. Na categoria Outros Setores, os projetos vencedores ilustram o potencial transformador da tecnologia em áreas vitais para o bem-estar da sociedade, como saúde, segurança, educação e transporte. Foram entregues ainda prêmios para projetos que se destacaram no ramo de inovação e pesquisa em tecnologia 5G. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presidente de todos, especialmente aqueles que se candidataram, colocaram seus projetos e que hoje, ganhando ou não a premiação, participaram e estão ajudando o Brasil nessa transformação digital.